Pega a Marlene, Marlene que satisfaria? Não é que a mocinha virou? Virou, né? Tá sentada mais não? Olha o tamanho da barriga, olha lá Ai, olha o cabelo que fica rar Olha o cabelo que... Eu fico assim, isso é assim, tô emocionada Olha lá o tamanho da barriga Tá sentada ainda? Não, virou É? É automático mesmo Mas você podia 25 mesmo Ah, 25 Não sei, 25 assim 27, 26, 29, falou? Primeiro era 2,5kg Agora já deu 3,5kg 3,5kg É, porque é bom É É, mas já tá com 2,75kg É, né? Mais certo